No topo da Hierarquia Elemental, logo abaixo do próprio Ragnaros, reside o Senescal Exectus. Este agilante ganhou seu status exaltado, provando ser quase invencível nas batalhas que aconteciam dentro do plano elemental. Há rumores de que o Exectus substituiu o Barão Guedon e os dois se tornaram rivais desde então. Embora esse rumor ainda não tenha sido confirmado, certamente não há dúvida de que Ragnaros não tolera o fracasso. Assim, os agilantes menores, e é claro, o Barão Guedon, aguardam ansiosamente um passo em falso de Exectus, antecipando sua chance de disputar a cobiçada atenção do Senhor do Fogo. Ao derrotar Exectus em WoW, ele aparece na Câmara de Ragnaros e convoca-o para enfrentar seus adversários. Antes de enfrentar os jogadores, Ragnaros mata Exectus como punição por não ser capaz de detê-los. Após o cataclismo, é revelado que Fandral, depois de se tornar o líder dos druidas da Chama, substituiu Exectus como Senescal de Ragnaros. Senescal Exectus é um lendário neutro que custa 9 de mana status 9 barra 7 com o texto, Último Suspiro. Substitua seu herói por Ragnaros, o Senhor do Fogo. Cacem-nos! Cedo demais! Você me despertou cedo demais, Exectus! Tá mais que evidente que sua habilidade faz referência ao fato dele ser derrotado e invoca seu mestre. Sua influência no meta é um tanto conturbada. Em seus primeiros dias houve tentativas frustradas de fazê-lo funcionar. Mesmo após novas expansões que vieram, seu alto custo para um efeito que lhe deixava à beira da morte não compensava usá-la. Ainda mais que ao transformar em Ragnaros, perdia toda a armadura e até mesmo o bloco de gelo não funcionava mais. Ou seja, até em meme decks ele não via jogo. Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo. Contribua com que essa biblioteca de história de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí, obrigado por assistir o vídeo e até mais!